Olá, me chamo Tatiana Cristina Alves Vassolar e estou concorrendo a uma das vagas da área de Ambiente e Saúde. Para a aula de hoje, trago um questionamento para a turma. Então, o que vocês entendem por políticas públicas? Que bom, vocês entendem algumas coisas. Então, para dar início nessa aula, o que vem a ser, qual é a contextualização de políticas públicas? Então, vem a ser o conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, tanto nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicas ou privadas. O objetivo dessas políticas é assegurar determinados direitos de cidadania para vários grupos da sociedade ou para segmentos sociais, culturais, étnicos ou econômicos específicos. Com isso, nós precisamos entender algumas diretrizes adotadas pelo governo para realizar as políticas públicas. Então, são cinco pontos, iniciando de um ponto e finalizando no outro. Então, para iniciar, é feita, então, a identificação dos problemas, que vem a ser a análise e identificação das necessidades e problemas sociais que precisam ser adotadas para depois fazer o planejamento e formulação. Então, o desenvolvimento em si das estratégias e planos de ação para enfatizar os problemas identificados no tópico anterior. Para que seja passado para o próximo segmento, que vai ser a implementação. Então, nada mais é que a execução das ações planejadas através de programas e projetos específicos. Para que, então, seja feito o monitoramento e a avaliação após a implementação, que vai ser acompanhamento contínuo das políticas para garantir que estão sendo executadas conforme o planejado. E a avaliação também dos resultados e impactos das políticas para verificar a eficácia e também a eficiência desse planejamento. Para que, se necessário, seja o último ponto, que vai ser os ajustes e a reformulação. Que vai ser a realização dos ajustes e melhorias nas políticas com base nos resultados das avaliações. Para que, então, seja reformulado as políticas que não estão alcançando os objetivos desejados. Mas, se não estiver sendo eficiente e eficaz. Então, com isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre a importância das políticas públicas na educação profissional e tecnológica. Então, as políticas públicas desempenham um papel crucial na educação. Especialmente na educação profissional e tecnológica. Vale ressaltar que as políticas públicas pegam uma gama muito grande de vários assuntos. E na aula de hoje eu vou estar abordando apenas o assunto da educação. Em específico, a educação profissional e tecnológica. Então, com isso, a gente precisa entender quais são os pontos que a política pública na educação e na parte tecnológica aborda. Então, vai ser o acesso à inclusão, que nada mais é que as políticas públicas garantirem que a educação profissional e tecnológica seja acessível a todos, independentemente da sua condição socioeconômica. A qualificação profissional também é importante, que vai fazer com que formem profissionais qualificados que vai atender as demandas do mercado de trabalho, permitindo, então, que alinhe os currículos dos cursos técnicos com as necessidades do setor produtivo, preparando, então, que os alunos para os demais desafios profissionais. Também, o desenvolvimento econômico. A formação de uma nova força de trabalho qualificada, ela é vital no desenvolvimento econômico de qualquer país. Com isso, as políticas públicas, elas incentivam a educação técnica, tecnológica, para promover a inovação e a competitividade entre as indústrias. Com isso, ela vai impulsionar o crescimento econômico mais sustentável. Ela também faz com que haja a modernização e a expansão da rede de ensino, fazendo com que as escolas técnicas e os institutos federais vai garantir as infraestruturas adequadas e recursos tecnológicos atualizados para a formação também dos alunos, vai reduzir o desemprego, porque vai oferecer cursos técnicos e profissionalizantes, as políticas públicas, elas vão ajudar a reduzir o desemprego, principalmente, né, pensando no jovem, e ela vai proporcionar habilidades práticas específicas que vai aumentar a empregabilidade. E, por último, a promoção de equidade, que nada mais é que as políticas públicas na educação profissional e tecnológica vai visar reduzir a desigualdade regional e social, oferecendo, então, oportunidades de formação nas áreas mais remotas e dos grupos historicamente marginalizados. Então, agora, eu vou apresentar para vocês três exemplos de programas do governo, três programas da EPT. Então, tem a Pronatec, que ele fez com que ampliou a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, beneficiando, então, milhões de brasileiros. A rede E-Tec Brasil, que oferece, então, cursos técnicos à distância, cursos EAD, facilitando o acesso à educação para pessoas de diversas áreas, as áreas mais remotas, que tenham acesso à internet. E o Brasil Profissionalizado, que modernizou e expandiu a rede de escolas técnicas estaduais, melhorando, então, a infraestrutura e a qualidade de ensino. Algum de vocês já ouviu falar, já participou? Algum familiar já participou de algum desses programas? Então, a gente consegue perceber que está dentro da nossa realidade esse tipo de política pública. Agora que a gente já fez uma contextualização de todo o assunto, nós vamos fazer uma atividade. E essa atividade será em grupo. Então, eu preciso que vocês se dividam em grupos de até quatro indivíduos, de até quatro integrantes. Após isso, eu vou fazer um sorteio, e cada grupo vai ter direito a responder uma pergunta. Com isso, a gente vai fazer um debate aberto, para, então, que a gente possa discutir qual que é a importância das políticas públicas na sociedade atual. Então, vamos lá. Após sortear dos grupos, o primeiro grupo irá responder a seguinte pergunta. Qual é o objetivo principal das políticas públicas? alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Qual é a resposta, grupo? Muito bem, alternativa A vai ser assegurar determinados direitos da cidadania por vários grupos da sociedade. Muito bem. Para o segundo grupo, vamos para a segunda pergunta. Então, as diretrizes adotadas pelo governo para resolver problemas incluem identificar problemas, planejamento e formulação, implementação, monitoramento e avaliação e ajustes e reformulação. Essa pergunta, ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso aí, grupo, parabéns. Para o próximo grupo, a pergunta é a seguinte. A etapa D envolve a execução das ações planejadas através de programas e projetos específicos. Qual a alternativa de A a D é a alternativa correta? Alternativa C. Isso aí, grupo, muito bem. Próximo grupo. A próxima pergunta é a seguinte. As políticas públicas na educação profissional e tecnológica visam apenas a modernização da rede de ensino. Essa sentença, ela é verdade ou ela é falsa? Isso aí. Alternativa falsa. Ok. Parabéns, grupo. Então, vamos para a última pergunta. Para o último grupo, a pergunta é Programas como o Pronatec ampliam a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, Promovendo A, social. Qual dessas alternativas é a resposta correta, grupo? Muito bem. Alternativa B, inclusão. Então, agora que nós já respondemos todas as perguntas, eu abro aqui para a gente fazer uma discussão, caso vocês tenham alguma pergunta, possam estar fazendo. Mas essa discussão é para a gente conseguir trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, compreender a importância das políticas públicas. Então, a sentença seguinte diz assim. As políticas públicas são essenciais para garantir que a educação profissional e tecnológica seja acessível, inclusiva e alinhada com as necessidades do mercado de trabalho. Elas promovem a qualificação profissional, o desenvolvimento econômico e a equidade social, preparando os alunos para um futuro promissor. Então, pensem bem sobre essa frase e debatam entre vocês, entre os grupos e, se vocês quiserem, também podem levar para a sua família, para os seus familiares. Então, a aula de hoje seria isso. Agradeço a todos pela atenção.